Muito bom dia amigos e amigos do meu canal chegando com mais um vídeo para vocês pessoal Hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2023 Pessoal, 5 horas e 52 minutos Vamos saindo aqui do posto, posto MOC, rede HG, aqui em Montes Claros pessoal Tem uma paradinha aqui para ativar os comandos né Eu estava saindo sem ativar os comandos E sair sem ativar os comandos é rapidão para eles bloquearem Vamos lá então pessoal Vamos aí para mais um dia de trabalho, mais um dia de jornada Hoje a gente vai encarar a pior rodovia que tem aqui No estado de Minas Gerais pessoal Pior que eu digo não em conservação, a pior que eu digo em trânsito Pior em trânsito Vamos encarar BR 251 pessoal Essa é a pior rodovia que tem aqui no estado de Minas Gerais Olha o dia aí ó, amanhecendo Faltando apenas 5 minutinhos para as 6 horas da manhã E pessoal, vou fazer um comentário com vocês Dizem que isso aqui ontem estava uma loucura Trânsito tudo travado Até lá naquele trevo onde eu saí Dizem que tinha caminhão parado aí Devido a um acidente que aconteceu Anteontem, o acidente aconteceu na quarta-feira Aqui na saída de Na entrada aí da 251, não sei onde é que foi o acidente aí Ficou 24 horas parado Ninguém ia, ninguém vinha Os postos aqui pessoal Ficaram todos congestionados Lotado de caminhão Portanto o Móquio onde a hora que eu cheguei aí Estava que não cabia caminhão Estava uma doideira Mas fazer o que era? Isso faz parte da vida Francisco Sá 50 Salinas 214 Deixa eu só encostar aqui Para ver um negócio que está fazendo barulho aqui na cabine Porque eu não gosto de andar com cabine fazendo barulho Meu Deus do céu Vamos ver o que é que está fazendo barulho Eu acho que até sei o que é Vamos ver o que é que está fazendo barulho Agora vai ser o que está fazendo barulho O que é que está fazendo barulho Prontinho, pessoal. Bora lá. Prontinho, pessoal. Isso que foi liberado ontem à noite. Então... Bora lá, né? Anel viário de Montes Claro. E vamos para mais um dia aí, pessoal. Graças a Deus. Está correndo tudo as minhas maravilhas viagem. Tudo na Santa Paz de Deus. E a gente vai seguindo devagar, ó. Para não deixar a água do Corote cair, né? É, 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 é. É, é, é. Jardim Independência, uso e o retorno a dois quilômetros. E loteamento também. Pessoal, nossa próxima parada agora vai ser daqui a 214 quilômetros, lá no posto Genipapo, em Salinas. Eu não sei o que é, mas ainda continua fazendo barulho aqui dentro da cabineira. Eu achei que fosse umas tampinhas que estavam ali na porta, no console da porta, mas não é. Olha o motociclo, olha o motociclo passando aqui do lado direito, ó. Deixa eu encostar mais aqui, para eles não passarem do lado direito, né? É complicado. Aqui a gente vê porque esse caminhão tem um sensor, né? Que acusa quando tem alguma coisa do lado direito. E aí, olha o motociclo passando aqui. E aí, olha o motociclo passando aqui. E aí, olha o motociclo passando aqui do lado direito. Este trechinho aqui nunca foi bom Nunca foi bom este trechinho aqui Este trechinho aqui Este trechinho aqui é a continuação do anel viário Uma parte que eu fiz ontem, na hora que eu cheguei no posto Moc E a outra parte hoje aqui, agora Terminando, né? Olha o Marvel aí Seu Genaro e Dona Valdete de Belo Horizonte, um abraço Seu Genaro Seu Genésio também Dona Izaira, um abraço O Léo de Contagem, um abraço Seu Genésio e Dona Izaira É de Contagem também Um abraço aí E aí, Seu Genaro, estamos aqui, ó Dizem que isso daqui ontem estava uma hora doideira Dizem que não passava nem pernilongo aqui voando Pernilongo para voar aqui Dizem que estava difícil, viu? Montes Claro para a esquerda Francisco Sato E Salinas Direita É, pessoal Dizem que isso aqui ontem tinha pernilongo para passar no meio de caminhão Isso que era difícil, viu? Ele tinha que fazer malabarismo Porque isso aqui estava uma doideira ontem 24 horas, trabalho Francisco Sato 40, Janaúba 119 Salinas 206 E a BR-116 Não consegui ver E é isso aí, pessoal Já estamos na BR-251 É a rodovia complicada aqui do norte de Minas Gerais Essa rodovia é a rodovia complicada aqui do nortão de Minas É isso aí, às vezes Isso aí, às vezes Pessoal, são mais de 300 quilômetros Que a gente vai rodar hoje nessa BR-251 aqui E pessoal, se a gente não conseguir afirmar o pé A gente passa o dia andando nesses 300 quilômetros aqui Porque essa rodovia é complicada Infelizmente, essa rodovia aqui é complicada Além dela ser uma rodovia que Oferece muito perigo pra gente A carreta queimada ali É essa carreta aí Uma graneleira Cheimou todinha Eu acho que tem outra por aqui Tá saindo fumaça aqui Olha aqui onde é que foi o acidente Carregada de enxofre É aquela graneleira lá mesmo Então pessoal, como eu tava falando Essa rodovia, além dela oferecer muito perigo pra gente Não devido a rodovia, né Devido a quem usa ela Devido a quem usa ela Ela tem índice de roubo E ela tem muitos morros, né Muitos sobe e desce Ela é uma rodovia pesadíssima Tá um cheirão de enxofre danado por aqui Deus o livre Eita nóis Pessoal, eu só vou fazer um comentáriozinho aqui Aqui vai ter horas que vocês vão ver Que eu vou ser obrigado a cair pro acostamento Se não, já viu o que que acontece BR 251 Nortão de Minas Gerais Olha o sol Que bonito, né Solzinho nascendo Tem clareando o dia pra nós E a gente segue aqui Fé em Deus E Venha na tábua E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. BR-116, 306 quilômetros. Ao posto de Angeles. Vamos lá. Vamos lá. Ali na frente, pessoal, tem um posto chamado Chimba. Eu vou dar uma paradinha lá só para ver o que está fazendo barulho aqui do outro lado. Esse barulhinho me incomoda. Parece que tem alguma coisa esfregando uma na outra ali. 50 por hora. Ah, vai, você está doido. 50 por hora. E eu estou com excesso de velocidade. Olha aí, pessoal. Está vendo? Por que acontece o acidente? E ele me ultrapassou sem visão nenhuma, porque o sol atrapalha a visão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá em Salinas. E aí, vamos lá em Salinas. Depois que eu fiquei sabendo dessa notícia. Eu não passei mais por aqui, disse que em dezembro do ano passado já ia começar a funcionar uma base lá em Salinas. que são 318 km de rodovias na BR-251, só com essa base aqui da PRF. Então, quando acontece algum acidente nesse trecho daqui até Salinas, é essa base que socorre. de Salinas para frente é a base de Itaubim, que está a 200 km de Itaubi, lá de Salinas, eita doido. A pista está boa, pessoal. Olha, a pista está show de bola, né? O BR-251 está boa, mas olha o que tem de freada no chão. Agora eu não entendi ali na subida, deu a 50 km por hora e o teclado aqui falou que eu estava acima do limite. Se ali é 60 km e eu estava a 50 km, e eles não falam, isso ele não fala, nunca fala. O limite que ele fala aqui para a gente, o que esse computador de bordo do caminhão fala, é quando a gente passa dos 78 km. 78 km, 79 km, 80 km, aí ele fala que a gente está com um excesso, né? Mas limite da via eles não falam não, não sei o que deu a falar hoje. Falou de posto de abastecimento depois da velocidade. Então, esperar a gente... E eu estou desconfiado Que eu já passei o Chimba O Chimba era onde aquela carreta saiu Olha só, no Rio Log Jogou o carrinho para fora Posto BR Bom, se eu passei o Chimba Daqui a 200 km eu paro lá no Genipapo E eu vejo o que é esse barulho Não tem problema não O Chimba O Chimba Olha o solzinho de frente Aquele caminhãozinho, pessoal Eu passei ali porque ele estava parado Eu acho que o posto Chimba É lá atrás Onde essa carreta que está aqui na minha frente Ela saiu Eu acho que é isso mesmo Mas está bom Bom, Bordemais Prestigio de acidente Aqui tem de monte, olha Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo Aqui tem de entre Eu acho que é isso mesmo Olha, tem mais um posto aqui a mil metros, será que esse é o Chimba? Agora estou indeciso, estou indeciso, sinceramente estou, faz tanto tempo que eu não passo Por aqui A Hayter Não, esse não é o Chiba Esse é o Irmão Caminhoneiro Trevo a 300 metros, pessoal Esse tremo aqui vai pra Janaúba Vai pra Janaúba Janaúba Espinosa IBR 122 Gente, o Chiba é esse daqui, ó Esse é o Chiba Esse aqui é o Chiba Eu tava meio perdido Havia tempo que eu não vinha pra essas bandas aqui Dá uma paradinha rápida aqui Só pra ver o que que é esse barulho aqui Aí a gente já continua a viagem Certinho, pessoal? Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau